Aplausos Tem que andar depressa, tem que andar depressa Por motivos alheios a nossa vontade No Rio o show começou a atrasar, vocês me desculpem ter conversado pontualmente É o único país que se... Por favor, me desculpem Fica frio, fica frio É uma música que eu fiz lá em Los Angeles pensando no meu amigo Baden Paul de Aquino Grande violonista brasileiro Que eu com 14 anos comecei a apurrinhar Pra ouvir e tocar essa coisa toda Baden, Deus o Tenho, tá em Paris Arrasando E essa música tem vários nomes A Nana deu um, a Leila Pinheiro deu outro Nos Estados Unidos chama Spring, Primavera, né Primavera aqui já é buganvilha, já é aquela flor bonita E chama-se Morrer de Mal de Amor Chama-se Eu Não Sei O Que Eu Vou Fazer Uma opção de nomes E... E nos últimos anos é a única música minha que eles tocam no Brasil Senão tem que tocar essa música pra ver se alguém lembra dela, tá bom? E nos últimos anos é a única música que eles tocam no Brasil E nos últimos anos é a única música que eles tocam no Brasil E nos últimos anos é a única música que eles tocam no Brasil Por toda a vida, a vida me ensinou Me ensinou Ninguém deve chorar De mal, de amor Mas agora você foi embora E sem querer a lágrima roloou Não dava pra espantar A minha dor Minha alma ficou tão doída Que a tristeza resolveu chegar Coração terminou Sem saída Nem tudo é flor E é bom chorar De mal, de amor E de mal, de amor E é bom E é bom, de amor 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 Música Ricardo Silveira Música Minha alma ficou tão doída que a tristeza resolveu chegar. O coração terminou sem saída porque a vida é a vida. Música 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 Música